Entrei no templo Dobrei os meus joelhos Para conversar com o Senhor Desiludido do mundo No peito um sofrer profundo Sem paz, sem fé, sem amor Ajoelhado Sente o meu pecado E o grande mal que Ele me fez Mesmo sem ter merecido Estava arrependido Pedindo perdão mais uma vez Porém Jesus não esquece O pecador que padece Mas não tem alegria em pecar Então senti de mansinho De meu Jesus o carinho A minha alma de novo Alegrar Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Feliz, feliz com Deus Porém Jesus não esquece Porém Jesus não esquece O pecador que padece Mas não tem alegria em pecar Então senti de mansinho De meu Jesus o carinho A minha alma de novo Alegrar Agora sou um novo crente Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar Agora sou um novo crente Agora sou um novo crente Olhando só para a frente Feliz, feliz com Deus Sigo a cantar A minha alma de novo crente 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 Dê-me, Deus, és a vida És a ponte que jaz sobre o abismo És a fonte dos manãs que as És o doce marulho das águas No deserto és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte que orienta o fio És o brilho no olhar de Jesus És o sonho de algodos Que engordia na rima do verso Na candura do meu dia a dia O segredo total do universo És o verso que embala a criança que nasce És a face alegre da alma lemida És de grau para a eterna subida És a vida, meu Deus És a ponte que jaz sobre o abismo És a fonte dos mananciais És o doce marulho das águas No deserto, ó Deus, és recanto de paz Tu que reinas acima da morte És o forte que sustenta a cruz És o norte, és o norte que orienta o fio És o brilho, és o brilho És o brilho, és o brilho No olhar, no olhar de Jesus UmAl tecnologia, umG WhimVoo Minha Minha No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão Vem meus problemas